Você sabia que existem 10 comandos para ocultar e revelar elementos aqui dentro do Revit? Quer saber quais são esses comandos e como usar cada um deles? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. E antes de eu começar a mostrar cada um desses comandos para vocês, eu vou deixar claro algumas informações sobre o Revit. Então para quem ainda não sabe, o Revit é um programa que trabalha com base no modelo único. Então isso significa que eu tenho esse modelo aqui e todas as plantas, cortes, fachadas, todos os desenhos vão partir desse modelo único. E tudo isso vai ficar organizado aqui no nosso navegador de projeto, que é onde a gente vai conseguir acessar todas essas vistas. Outro ponto importante é que quando a gente trabalha em Revit, a gente vai trabalhar com os elementos construtivos. Então aqui, se eu vier aqui e selecionar esse elemento aqui, que é uma parede, o Revit sabe que isso é uma parede. Tanto que aqui na aba arquitetura, nós temos paredes, portas, janelas. Então a gente vai construindo de fato aqui dentro do programa um protótipo da construção. E por que eu estou falando isso para vocês? Então notem que cada um desses elementos construtivos aqui dentro do Revit, ele vai chamar de categoria. E isso é importante vocês entenderem agora para os comandos, para a gente ocultar e revelar os elementos aqui dentro do programa. E para eu saber a qual categoria pertence cada um desses elementos construtivos, é só eu clicar aqui em cima do elemento e aqui nas propriedades vai aparecer logo aqui embaixo. Então paredes significa que esse elemento construtivo pertence à categoria das paredes. Certo? Então entendido tudo isso, agora sim eu vou começar a explicar cada um dos comandos para ocultar e revelar os elementos aqui dentro do Revit. E eu vou começar então pelos comandos temporários. Então o que isso significa? Significa que eu vou ocultar temporariamente aquele elemento para eu conseguir modelar alguma coisa, ou então visualizar alguma coisa que está atrás desse elemento. E depois eu vou revelar ele novamente, tá? Então selecionando uma parede, vou selecionar essa daqui, pode ser. A gente pode ocultar ela temporariamente dando HH no teclado. E o HH ele vai ocultar os elementos. Então todos os elementos que eu selecionar ele vai ocultando. Então eu posso vir aqui e selecionar agora essa porta e dar HH. E com isso então ele vai ocultando esses elementos. Note que quando eu faço isso vai aparecer essa janela aqui azul na volta. Então isso vai me indicar que eu tenho elementos ocultos e que eu não deletei, por exemplo, essas paredes, essa porta que eu acabei de ocultar aqui. Agora para eu revelar esses elementos eu vou dar HH no teclado e feito, já voltou. Agora se eu quiser ocultar a categoria inteira, que era o que eu estava explicando até agora, eu vou selecionar, por exemplo, essa parede aqui. E quando eu der agora esse comando, todas as paredes vão ser ocultas ao mesmo tempo. E esse comando é o HC. E feito isso, todas as paredes foram ocultas. Então por isso que eu expliquei isso das categorias antes para vocês. Para voltar agora é exatamente o mesmo comando. HR no teclado e sempre vai voltar a revelar todos esses elementos. Agora se eu quiser isolar algum elemento, a gente também tem um comando para isso. Então digamos que eu queira visualizar somente essa porta aqui. Eu vou selecionar ela e vou dar HI no teclado. E agora só ela vai ficar aparecendo e todos os outros elementos vão ser ocultos. Então agora é um pouquinho ao contrário do que a gente estava fazendo antes com o HH e o HC. Para voltar vai ser exatamente a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou dar HR no teclado e vai voltar tudo a aparecer. Agora se eu quiser pegar um elemento e isolar toda a categoria, também existe um comando para isso. Então se eu vier aqui e selecionar esta parede aqui e der IC, eu vou isolar a categoria das paredes. Então agora eu só consigo visualizar as paredes e todos os outros elementos construtivos vão ficar ocultos. E um detalhe importante de todos esses comandos que eu acabei de mostrar aqui é que se eu selecionar mais do que uma categoria, essas duas categorias é que vão ficar isoladas. Então HR é mais uma vez o comando que volta. E se eu selecionar uma parede e um piso, isso pressionando CTRL e der IC no teclado, notem que agora eu isolei as paredes e os pisos. Então é possível fazer isso. Então para voltar, mais uma vez, HR e feito. Voltou a aparecer todo mundo. Todos esses comandos, além dos atalhos de teclado que eu acabei de falar para vocês, eles estão presentes aqui embaixo nessa barra. Então se eu selecionar aqui um elemento, notem que aqui tem esse óculos aqui. E quando eu clico aqui, vão ter essas quatro opções. Para eu isolar a categoria, ocultar a categoria, isolar os elementos ou então ocultar os elementos. E a partir do momento que eu colocar qualquer um deles, então eu vou colocar aqui, ocultar elemento. Que é o HH. Eu posso vir aqui. E notem que agora o óculos que era de grau, ficou um óculos escuro. E quando eu clico aqui, eu posso então aplicar essa opção para o reinicializar, o ocultar e isolar os elementos temporários. Que é a mesma coisa então que o HR. Certo? Então esses são todos os comandos para a gente ocultar e revelar os elementos de forma temporária. Só que aqui no Habit existem alguns outros comandos, né? Como eu falei para vocês, são dez comandos que a gente tem para isolar e ocultar os elementos. E o que eu mostrei agora são os comandos temporários. A gente tem também como ocultar os elementos de forma permanente. Na verdade não é bem permanente, mas a diferença é que se eu vier aqui, por exemplo, e eu tenho essa minha planta baixa técnica aqui. E se eu quiser ocultar, por exemplo, todos esses mobiliários e criar uma planta baixa técnica sem os mobiliários, e uma planta baixa mobiliada, eu não posso simplesmente vir aqui e começar a deletar os mobiliários. Porque como eu falei para vocês que o Habit a gente trabalha com base no modelo único, se eu deletar esse sofá aqui dessa vista, ele vai simplesmente desaparecer de todas as vistas, do 3D, do corte e da outra planta. Então eu não posso fazer isso quando eu quero tirar um elemento aqui desse meu desenho. Então o que a gente faz é ocultar esses elementos. Só que se eu usar esses comandos que eu acabei de mostrar para vocês, esse que é o HH, o HC, quando eu salvo esse meu arquivo e abro ele mais uma vez, todos esses elementos vão estar ali. Então cada vez que eu fosse plotar, eu teria que ficar escondendo e revelando toda vez. Então seria um pouco trabalhoso. Então existem esses comandos que eu vou ocultar, eu salvo meu arquivo, e quando eu abro ele mais uma vez, eles vão seguir ocultos. Então por isso que eu digo permanentemente, mas não é bem permanente assim, tá? Então vamos lá. Então digamos que eu vá criar, né? Tenho essa planta aqui que é a planta baixa técnica, e eu não quero que nessa planta aqui apareçam essas elevações, tá? Então como que eu posso fazer para ocultar elas? Então eu vou selecionar aqui, essa elevação aqui que é de jantar, e aqui em cima eu tenho essa lâmpada aqui, de ocultar na vista. Quando eu clico aqui nessa setinha, vão aparecer essas duas opções. para eu ocultar os elementos, ou ocultar a categoria, tá? Então a ideia é exatamente a mesma, que eu mostrei para vocês antes, a única diferença de fato é essa, que não é de forma temporária. Então se eu vier aqui colocar ocultar categoria, ou então pode ser VH no teclado, que eu até prefiro usar os atalhos de teclado, que fica bem mais rápido, eu posso dar VH. E agora notem que as elevações que eu tinha aqui na cozinha, na sala de estar, todas elas ficaram ocultas, tá? E agora se eu quiser ocultar só um elemento, então vou pegar, pode ser esse sofá aqui como exemplo, a gente pode dar o comando EH. E eu vou estar ocultando só ele, não a categoria inteira dele, tá? Bom, e agora que eles estão aqui, foram ocultos, notem que a gente não tem mais, né, aquela moldura aqui azul. E não tem um comando para eu ir diretamente e desocultar esses elementos. Então agora, quando a gente oculta dessa forma com o EH ou com o VH, a gente precisa entrar num modo que a gente consegue visualizar tudo que está oculto e daí dentro desse modo que eu consigo então desocultar esses elementos. Para a gente entrar nesse modo, é só vir aqui e clicar nessa lâmpada aqui ou então dar RH no teclado. E notem que vai ficar tudo em rosa, o que já está oculto. Então vocês podem observar até que nessa vista aqui, nessa planta baixa técnica, além desses elementos que eu acabei, né, de ocultar aqui, existem outros elementos que já estavam ocultos. E todos eles vão ficar então nessa cor magenta. Então voltando aqui para esse sofá aqui, quando eu clico em cima dele, nesse modo, né, que eu só consigo visualizar ele dentro desse modo, aqui em cima vão ter essas duas opções de desocultar o elemento ou desocultar a categoria. E os comandos, né, para esses dois, essas duas formas, é VU para a categoria e EU para o elemento. Aqui só está aparecendo essa opção de desocultar o elemento porque eu usei o EH, né, para ocultar o elemento quando eu ocultei esse sofá. Se eu tivesse usado VH, apareceria essa opção aqui. Agora é só vir aqui e se eu der um ESC agora, notem que ele não está mais nessa cor magenta, então significa que ele não está mais oculto. E agora esses elementos que foram então ocultos, né, de forma permanente aqui, é só eu selecionar aqui e vir aqui em desocultar categoria. E agora sim, eles já foram desocultados, tá? Aqui ainda estão aparecendo algumas elevações porque quando a gente criou essas elevações, a gente acabou duplicando elas, então por isso algumas já estavam ocultas aqui, tá? Mas aquelas que eu ocultei ali no início da aula, elas já foram então desocultadas agora. Agora então eu vou dar RH para a gente sair daquele modo ou então uma outra forma para a gente sair desse modo aqui é vir aqui em alterar o modo e revelar elementos ocultos ou então clicar aqui nessa lâmpada. E com isso, notem que todos os elementos que estavam ocultos, como o sofá e as elevações, agora estão aparentes. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintal